Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Aliás, mandou a bolseta no pau dele, porque pau no cunho ele gosta, é uma pedida do humano, ele fez aniversário, é 23 de março, um pau no cunho da cadeia nervosa, amém, galera. Foda-se. Pô, tô cansado, velho. Agora tá padrão. Padrão FIFA. Então, mandaram o pau no cunho do Zenith. Esse mundo que gosta de dar o culpa através, que é um pau no cunho do Larissa também, que é essa vagabunda que se faz de santa, mas já deu pra todo mundo da empresa, mandaram o pau no cunho do Yuri. Yuri, esse mês em seu canal está crescendo cada vez mais, se alguns caras do YouTube começarem a tretar com você, o que você vai fazer? Nada. Se quiser tretar, treta em só. Mandaram o pau no cunho do diretor Bailo. Aquele pouco sujo, mandaram o pau no cunho do Fábio Parpaiole. Volta a jogar PS4, seu filho da puta. Você começou a namorar e agora acha que pode largar as amizades. A pedida do Delcim BR, mandaram o pau no cunho do Daniel Barros, que quer beber leite de macho, mas ainda não sabe, amigo. A pedida do Milha Medeiros. Mandaram o pau no cunho do Hariel Christopher, que é doido pra dar o popote, amigo. A pedida do Gabriel Cardoso, mandaram o pau no cunho do Leandro Alonso. Ele namorou há dois anos e nunca comi a namorada. Vai ter jogatinho de Forona. Não sei, velho. A pedida do Ricardo Guimarães. Até agora não tô ligado, não, se vai ter ou não. Porque eu tive vontade de jogar o jogo, mas até agora não deu aquela vontade, na moral. Mandaram o pau no cunho do meus amigos que são viciados em The Last of Us. O Gabriel Mosquito e o Piel Ribeiro, a pedido de Alex. Pau no cunho da galera, tudo com força. Vamos pro barquinho. Eu tô ouvindo a banda chamada Evocation. A banda Evocation é uma banda de death metal. Do amor e da prosperidade. Então, vamos só... Então, o Yuri perguntou aí o bagulho das tretas, né? Se alguém quiser tretar comigo. Se quiser tretar, eu vou agradecer pela divulgação gratuita, né? É aquela coisa, amigo. Eu não ligo, velho. Se quiser tretar, treta sozinho, velho. Eu tenho conteúdo pra fazer. Tenho mal que fazer do que tá gerando tretinha, conversando merda, falando mal de fofoquinha. Fofoquinha, meu caralho. Vai tomar no cu, meu irmão. Se quiser falar mal, fala. Fica à vontade aí, velho. O canal agradece. E a respeito do Forono? Eu não sei. Realmente não sei dizer. O que é que tá vendo? Tá vendo uma seita. Olha aí, ó. Rapaz, que doideira. Eu me transformei no amor, amiga. Agora o bicho vai pegar, viu? Bicho, agora vai pegar o santuário aqui e já é diferenciado, hein, amiga? Aqui é uma lápide que parece mais um ovo de páscoa. Mas tamo bem, tamo zoeiro. Tamo mela cá, hein? Agora vamos só correr aqui, filho. Aqui é o lugar do começo, hein? Aqui é o primeiro mapa, hein? Aqui eu tô lembrado, hein? Aqueles caras aí tão meio zoeiro, velho. Opa, calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo que aqui não tem... Não tem... Não tem estresse. Fica tranquilo aqui que eu só tô... Só experimentando a putaria. Não, filho, é pra bater no cara, amiga. Aí, maravilhoso. Pronto, acaba dando um XP legal. Agora vamos correr. Vamos chegar logo nesse arrombado, nesse boss. Pronto, amigo. Maravilhoso. Quem é esse cara? Esse cara é diferenciado pra caralho. Rapaz, aqui a segurança aqui tá fada. Vamos subir aqui pra ver o que é que tem. Então, é o seguinte. Eu tô fugindo daquela missão. Mas não sei se vai dar pra... Se é assim que o cara matar o... 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 O boys. O cara já vai direto pro NG+, ou não. Mas caso não, depois eu volto pra matar esses caras e tal. Quando tiver mais de boa. Porque até então, velho. Vai ficar muito... Enche ação de saco, tá ligado? Porque, tipo, eu quero zerar o jogo logo, meu irmão. Quero terminar, eu quero ficar mais light. Eu comprei o... O God of War 3, o remaster, por 5,99 dólares. E, pô, eu tô pretendendo fazer uma jogatina que eu curto pra caralho God of War, velho. Tá ligado? God of War é um jogo que... Que eu curto bastante. E é foda, velho. Marcou pra caralho da época do Peixão Doido, não é verdade, né? Quem não foi marcado nas épocas dos consoles pelo God of War? Então, eu tô pretendendo fazer no mais difícil, lógico. Daquele jeito que aí vocês sabem como é que é. Só a desgraça acontecendo na vida do cidadão. E a vida acontecendo de maneira diferente, amig. Então, a galera tá falando que esse... Que esse boss é o filho da... Opa! Caralho, o nariz coçando, velho. Bora lá, vamo lá. É, amigo, já foi aqui, ó. É o mestre do Double Jump. Não sei por que eu falei Double Jump, foda-se, né? Não sei por que eu falei Double Jump, foda-se, né? Mas eu o vi bastante forte no dia. Eu me pergunto o que era. Caralho, tá foda. Queria só tirar aquele cochilo, tá ligado? Sem ter hora pra acordar. E ficar bem, velho. Aí depois o cara se lembra que no outro dia ele tem que trabalhar. Porra, vai tomar no cu. Chega, fica como? Opa, aquele cara ali tá diferenciado, hein? Esse cara aqui tá ligeiro pra caralho, velho. Fica tranquilo, fica tranquilo que esse rapaz aqui é juvenil. Esse rapaz aqui ainda é criança, hein? Ele não vai aguentar... A treta do mestre, mela, cai. Vamos lá, vamos lá. Filho da puta, ele não... Não para não, velho. Isso. Quero só um... O vacilo desse copa. Cuidado aí, hein? Pronto, morreu. Rapaz, eu tô tirando um dano muito bom, viado. Na moral mesmo, velho. O bagulho aqui tá diferente, não tá? Não tá merda que nem antigamente, não. Vamos ver esse negócio aqui. Pode ser com uma série de batalho pra gente moralizar o bagulho. Opa, o saguão, hein? Salão de festa. Vamos usar só um HP aqui, que é pra... Pra ficar bem, né, filho? Que a gente, sem querer... Sem querer, pode acontecer uma fatalidade, né? E rolar um hit and kill, e a gente não quer isso, né? Na verdade. Rapaz, a moral banda evocation é muito boa, velho. Quem curte death metal... Vai curtir essa merda, hein? É isso mesmo. Vai chorar aí, vai tomar no cu, filho. Eu quero só achar o imbecil, velho. Eu quero achar o cara e botar pra foder, tá ligado? Eu queria achar pelo menos um dolinho aqui, que era pra gente ficar na paz. Tem um caminho pra cima, um caminho pra baixo, e um caminho pra esquerda. É um lugar que tem muitas oportunidades da gente andar. Esse aqui foi o lugar da primeira boss fight, né? Então a gente já sabe que aqui é um lugar que tá nervoso. Vamos cair aqui, ó. Cair na surpresa, melecã, hein? Calma, filho. Calma que os caras tão hostis, hein? Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo que aqui é só tranquilidade, hein? Calma, meca! Me dá um remédio aí, me dá um remédio aí que o bagulho aqui tá ruim. Então, beleza. O caminho que era pra cá a gente já... já resolveu. E agora dentro de peste que eu vim. Tem um bagulho aqui, velho. Vamos descer, velho. Vamos descer. Será que eu venho aqui de baixo? Opa, tem um santuário, hein? Isso é uma maravilha, hein? Onde tem santuário é o lugar que a gente fica bem, hein? O lugar que a gente fica esplêndido. Eu quero só achar o mob e botar pra bombar. Eu não quero saber de mais nada nessa vida. Tem um bicho aqui, velho. Aqui é o yokai do amor, hein, filho? Esse yokai aqui tá malvado. Pronto, caminho aqui. Aqui não tem lugar... Não tem coisa muito boa, não, velho. Cara, parece mal um carrasco. Vai embora, vai embora. Fica aqui, deixa essa merda rolar aí. Então acho que eu vou enfrentar um rapaz daquele ali. O cara tá meio hostil. Tá nervoso. Então. Então, beleza. Os caminhos já estão ficando melhor, hein? Olha só. Porra, vai tomar no cu, cair, velho. Não era pra cair. Mas, porra, eu tô tirando um dano maneiro. Eita isso aqui, amigo. Tem um cara dando tiro, tem outro cara batendo em mim. Não tô gostando disso aqui, não. É, não tem bala pra porra nenhuma, não, velho. Filho da peste. Agora que caiu aqui, fodeu o esquema. Vamos ter que voltar pra cá, amigo. Aqui a gente vai ter que usar algum mecanismo. Acho que tem uma alavanca naquela sala onde tem aquela porra daquele okai lá, filho da puta. Mas não tem bronca, não. Agora é só correr e vamos chegar no nosso destino. Fica tranquilo aqui, porque esse cara não vai machucar ninguém. O bagulho aqui é correria e esplendidagem, hein? Aquele cara ali é um atalho, velho. Pronto. Então a gente já sabe que o caminho é subindo. Então vamos subir. Pera aí. Primeiramente, vamos ver aqui embaixo. Ver se realmente tem uma alavanca. É, não. Mas fica calmo. Opa. There is a place. Olha só. Onde é que é isso aqui? Onde porra é isso aqui, meu irmão? Achei. Não. Achei. Não. Tem algum negócio lá embaixo, hein? Vamos ver. Vamos correr, vamos correr. Vamos ter que correr. Vamos usar um remédio aqui sem querer. Que ninguém viu. Opa, tem uma... Maravilhoso. Peguei um machado doido aqui, mano. Uns machados. Então não adentro de porra nenhum. E o bagulho tá escuro pra caralho. Fumaçando. Que ninguém sabe o que é que tá havendo. Aquele cara ali tá definindo alguma coisa. Eu não gostei disso aqui não, hein? Opa. Rapaz, eu tô provocando todo mundo pro castelo, velho. Tá uma merda aqui, hein, filho? É, aqui sobe só o baú. Da amizade, aquela correria do Naruto. Vamos aqui. O baú tem que ter alguma coisa que preste. Pelo menos na armadura, meu irmão. Ó só, viu aí? Olha isso, baby. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui que eu tô perdido. Não sei onde é que eu tô mais, tá ligado? Eu tô do jeito de qualquer coisa, velho. Vem pra cá. O saguão do amor. Papai tá protegendo alguma coisa. Não tá legal. Vamos lurar os caras pra cá, velho. Porque quando a gente lurar, a gente pega o item aqui. Só isso, velho. Maravilha, maravilha. Pegar um peitoral muito doido aqui, ó. Calma. Sem nervosismo aqui já era. Beleza, esse lugar aqui não tem porra nenhuma, não, hein? Então, o lugar... Opa, volta. Esse cara deu uma lambida aqui, filho. Agora é só correr, velho. Só correr e subir. Só correr e subir. Aqui já tá moralizado, hein? Vamos ver o que é que tem por aqui. Tem que ter pelo menos um santuário aqui que a câmera fica meio doida na escada. Escada rolando é foda, hein? Vamos vim pra cá, amigo. Vamos vim pra cá, amém. Eita, buçanha, filho. Usa um bagulho? Menino, os cabatão nervosos. É isso aí. Maravilhoso, hein? Pronto. A porta tá aberta. Agora qual porta é? Ninguém sabe. This life has ended. Eu não sei por que mudou, né? O bagulho. Será que atualizou? Será que é por causa da última... Da última fase mesmo, que é meio diferente? Vamos cair aqui, velho. Vamos cair na desgraça. Vamos voltar pra onde a gente tinha que ir, né? Que na verdade eu não sei onde é. É não, não é aqui não, velho. Eu me perdi. Pra tomar no cu. Ah não, era pra aqui mesmo. O cara tinha que entrar aqui na esquerda. E seguir. Que nem um imbecil. Eu vacilei, velho. Não era pra vir pra cá, velho. Era pra continuar, filho. A correria do amor. Os caras acham que vão me pegar. Os caras são o quê? São os imbecis, né, velho? Rapaz, hoje meu pai chegou pra mim e falou. Rapaz, eu assisti um vídeo seu. Aí eu falei. Porra, cara. Meu pai assistiu um vídeo meu. Que merda. Aí ele falou. Ele tinha dito lá, né? Que o telefone dele tava sem conexão. E de uma hora pra outra, quando conectou, apareceu a notificação do vídeo, né? Aí ele assistiu. Aí começou a falar. Meu irmão, você fala falando demais, meu irmão. Aí começou a... É daqueles conselhos, né? Na baixa, né? Só de... Aquele conselho comentário. Diga-se de passagem. Onde é que eu tô, meu irmão? Caralho. Eu caguei, limpei o cuca métrica. Eu tô no mesmo lugar, velho. Tô no lugar diferente aqui, hein? Opa, tem um bagulho aqui. Fica tranquilo. Pronto. Aqui foi onde eu pulei pro... Pra desgraça. Aí ele dando aqueles conselhos do bem. Aí eu digo, porra, que bocha, velho. Agora, aí... Aí resta a dúvida. Será que ele... Qual foi o vídeo que ele viu, hein? Eu não sei onde é que peste que eu tô. Eu tô correndo à toa. Vai tomar no cu. Calma aí, filho. Fica tranquilo. Não, eu tenho que ir no saguão, filho. Eu tenho que entrar nessa merda aqui, ó. Tem que vir pra cá. Mas eu já vim daqui, velho. Oxi. Deu uma peste. É ali, caralho. É não. É pra descer. É pra descer. Eu sei lá, meu irmão. É pra descer mesmo. Pronto. Tamo aqui. Beleza. Zero bronca. Corri pra lá. Corri pra cá. Peguei os itens doidos. Não. Eu queria um que... Vesse o cara cair, tá ligado? Cadê? O que faz o cara cair? Tem que pegar essa merda aqui primeiro, velho. É isso aqui, é Megan. Não tem ponto, não. Foda-se. Então, beleza. Aqui é um caminho. Oh. Aqui é outro. Vai embora, vai embora. Fica tranquilo. Era pra ver... Na verdade, era pra ver os itens que eu peguei, né? Mas a espada que eu peguei, não vale nem a pena eu olhar. Porque as minhas são... São rádio e caem. Pô, esse peitoral aqui tá bem, hein? Tá no conceito, hein? Tá no conceito da amizade, filho. Fazer essa merda aí. Eu tenho ponto mesmo? De sobra? Bota essa merda aqui também, Redsandando 5.8. Bota aí, filho. Vamos parecer um... Deixa eu ver como é que tá meu equipe loader. Acho que tá... Tá moralizado, meu irmão. Agora tô parecendo um soldado de verdade. Eu quero só achar o... O boss, viado. Só isso. Pronto, caminhando aqui mesmo, velho. Eu vacilando, correndo pro outro lado. Não tem nada a ver... Com a história do jogo. Será que tem caminho da cena, ué? Não tem não. Ô, amigo. Pra cá. Deixa a galera vir hostil, hein? Abra essa merda dessa porta e fica do caralho. Fudeu. A pedra não... A pedra não quer responder, hein? Opa, que esse... Rapaz, no meio de dois, esse cara é de bro geral, hein? Dá aquela oração. Vai, amigo. Ora aí, caralho. Parece que não paga o dízimo, filho da puta. Olha pra isso, velho. Acaba tá doido. Acaba tá hostil, viado. Tomei no cu. Já foi. Tem que matar os caras mesmo, velho. Olha pra isso. Os caras aqui tão hostis, viado. Eu não consigo usar o bagulho. Porque os caras não deixavam. Os caras tão me forçando a lutar, velho. Olha pra isso. Sai daí, velho. Sai daí, meu irmão. Sai daí, que aqui tá... Aqui não tá pra brinquedo, não, hein? Acabou, banda bela, meu irmão. O caminho tá ruim. O caminho tá ruim. Esses caras aqui tão parecendo a peste. Não tem bronca, não. O importante é que a gente tá na última missão. A gente tá a um passo de finalizar o nosso sofrimento. Vem pra cá. Não, não é aqui não, filho. É? É mesmo, velho. É aqui mesmo, velho. O cara vem pra cá. Só na correria. Eu esqueci que essa porra desse jogo tem um mapa, velho. Que ele vai guiando pra onde você deve ir, tá ligado? Quando eu guardo essa parte aqui, é a escada de putaria, velho. A escada de putaria que é foda, meu irmão. Reza, filho de puta! Vamos subir aqui, meu irmão. Vamos subir aqui. Já que tá ruim, vamos subir. Vamos subir. Vamos ver o que é que tá havendo, hein? O que tá havendo é nada. Aqui não tem porra nenhuma pra ter um caminho, hein? Opa. O cara ali tá... Tá ligado na zoeira, hein? E eu vou lá só pra voltar. Os caras se perderam? Eu acho que tem caminho. Eu detesto esse calabouço, velho. Sinceramente. Onde é que tá o... Oi, é só rezar, filho da puta! Puto, filho, reza, rapaz! E com dificuldade, velho? Porra, é só botar a mão... Uma junta com a rota e falar Jesus Cristo! Filho de puta! Manhada! Bora, 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 amigo. Bora, amigo. Isso aí, maravilhoso. Um cai, quatrocentos de dano. Aí tu vai brincar. Tu não vai querer juntar a mão aqui nessa merda, não, né? Filho da puta! Rapaz, o meu drama... O meu drama é só isso aqui, velho. Isso! Acaba só isso, cara! Faz isso aqui, aí! Filho da puta não quer fazer, meu irmão? Viadaste do caralho! Nesse lugar aqui. Opa! Fica calmo. Vamos andar por aqui. E eu pensando que eu tava abalando, hein? Abalando uma porra! O que é que pode haver por aqui? Tem uma porta ali que a gente tem que abrir. Cabe essa merda aí, maravilhoso. Aqui é o lugar onde tava os planos do Kelly, hein? Pega essas bostas aí e fica zoeiro todo, baby! Tem um quadro aqui. Ninguém admira nada. Tá bomba da peste, eu fiz um bagulho louco aqui, filho! Pronto, aqui não tem porra nenhuma, hein? Aqui só tem a... A desgraça alheia, filho. Vamos embora, hein? Não tem problema. Vamos só descobrir onde é que tá... Onde é que estão as coisas. A gente descobrindo o que é que tá havendo aqui, a gente já pode melhorar tudo. Rapaz, essa câmera doida aqui é que é foda. Pô, onde é que eu tô? Eu tô perdido, meu irmão. Vai tomar no cu, eu tô perdido, caralho! Tô perdido mesmo, né, velho? Onde é que eu tô, meu irmão? Ai! Tem um bagulho aqui, velho. Tem um negócio verde aqui. Acho que é o santuário mesmo que tá na posição diferente, tá ligado? Bom, vamos pra lá, né? Ah, já entendi já o... Já entendi o lugar aqui, já. Já entendi o lugar. O lugar já foi interpretado. Então, a gente pode fazer o quê? Tem que correr pro mapa, velho. O mapa tá apontando pra frente. A gente tá endoidando aqui, velho. Batendo cabeça. Calma. Onde eu vou desmaiar isso aí? Vem pra cá, filho. É só isso, velho. Desce, filho. Toma aqui, a gente desce. Pronto. Fica tranquilo, fica calmo. Cheguei no place, hein? Tô ligado de tal boss, hein? Tá ligado de tal boss, hein? O boss é aqui mesmo, hein? Fudeu, o boss é aqui, filho. O boss é aqui. Tem pra onde correr, não. Quebra, vamos vandalizar, velho. Eita, o cara quando mata os caras, desce a galera, velho. Sai daí, filho. Tomei no cu, hein? Deu merda aqui, deu merda aqui, velho. Deu ruim, deu ruim. Aqui deu ruim, meu irmão. Era pra eu estar bem, porra. Era pra eu estar bem. Não era pra eu fazer isso, não. Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui nesse... Beleza, tamo aqui. E agora eu lembro do caminho? Lembra aí. É só descer, filho. É só descer. Descer, chegou. É só descer, filho. Descer, chegou. Eu o vi! Fica tranquilo! Sacanagem! O cara fazendo procedimento do amor e ele pega o cara, filho da puta! Vai, vai! Fica tranquilo, fica tranquilo que esse cara aqui é juvenil, hein? Esse cara aqui é um cuzão! Maravilhoso, hein? Já pegamos, já eliminamos dois imbecis Quebra essa porra desses vídeos tudinho que eu nem sabia, velho! Pô, não tenho nada, velho, não tenho nada pra me auxiliar Vem pra cá, deixa vim de um por um, meu irmão, deixa vim de um por um! Esses caras são meio radical aqui, ó, vem pra cá e se esconde! É, ele pega mesmo, é filho da puta, meu irmão! Daquele não vem, não, ó! Fudeu, velho! E aí, como é que vai, hein? Pronto, é hit por hit aqui, ó! Escolhe um e bota pra foder! Meu Deus, meu irmão! O cara ainda... O cara ainda me mamou, velho! Filha da puta, viado! Vou usar duas mãos mesmo, velho! É o jeito! Pronto! Fica tranquilo! Foda que os caras tão zoeiros, meu irmão, os caras tão zoeiros pra caralho! Põe pra isso! É zoeiro demais pra um cara só! Fica tranquilo aqui! Três Kelly! Sai daí, sai daí, velho! Caralho, meu irmão! O dano do cabo é foda, rapaz! Rapaz, esse cara tira 1.400 danos! Como é que ele se sustenta aqui, hein? Tem ninguém que aguente, não, amigo! Um negócio desse, não! Tem ninguém que aguente, não! Tem ninguém que aguente, não, amigo! Um negócio desse, não! Vai ter que ir, né, velho! Tem que ir! Eu não mandei comer essa merda mesmo! Vai tomar no cu! Vai ter que ter pelo menos um bagulho aqui perto, velho! Pelo menos um... Um burlo! Um burlo, velho! Um burlo! O cara vai empacar direto, meu irmão! Tem que iriam... Eu não vou gerar aqui, velho! Por que звuste que estão indo agora? Vamos limpar você! Não vou... Vai te der! Você vai vai usar esse σου! Use meu tio favorito! Isso aí... Vocêou não tá talkeda! Na verdade, meu irmão! Nelho tenho que memerão! Vão derrubar aqui tudo ! Então eu assim como eu? Bom, eu não vourafá, eu já quis dizer, tá? Nלhoho, eu acho que isso tem quem deve ser mais melhor. A ideia foi muito melhor do que a gente é melhorar também... Mas tempo de... quando o cara reza, não adianta de porra nenhuma, tá ligado? É, é a reza a minha pica. Fica calma, fica calma mesmo, que aqui não tem problema, aqui não tem importância, aqui é só felicidade. Vamos ter que lurar os caras, hein, velho? É, primeiro tem que matar aqueles caras aqui. É, obrigado, obrigado, filho, obrigado, filho, pelo dano que você tá me dando aí. É isso mesmo, é pra tomar no cu comigo, é pra tomar no cu. O cara chega e diz, e apoia aí nele, não dá merda, né? Caralho, velho. Pra que os caras botam um negócio desse no jogo? Não entendi ainda, não viu o significado, tá ligado? É isso, o cara for viado o suficiente pra olhar no signo, o cara vai entender esse jogo, vai tomar no cu. O que é que eu posso fazer aqui? Eu peguei uns bagulho novo, né? Bota aí, amigo Deixa a minha mesmo Foda-se Peguei um mergulho diferente aqui Olha Essa espada está esplendida Calma, amigo Ele me pegou, viado E o fato é que quando ele pega Ele suga o HP do cara, tá ligado? Fodeu, tem yokai É a babó, única, man E eu pensei que eu ia escapar do yokai Escapar um caralho Esse aqui tem que fazer uma estratégia, meu irmão Isso aqui vai ser foda Vou deixando ver por aqui Aquele velho brilho, aquele velho abraço A vez que eu potei isso, fui! Porra, de novo esse lugar Toda vez o imbecil se perde nesse lugar Isso é um drama antigo Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira Se não gostou, pau no seu cu Baixem a nossa extensão do Chrome Assim você fica notificado na moral Curtam as páginas e entrem nos grupos Deixem de viadagem Foda mesmo é o laboratório Pra passar da porta tá a peste Foram-se